Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos, nós estamos aqui na Assembleia de Deus Nova Camboriú, a igreja onde estamos pastoreando, a Fabrícia está lá na ponta, já com o prato na mão, eu vou pegar o meu prato aqui, sabe o que é a irmã Dete, a irmã Janete, a irmã Vanalva, está ali com a toquinha, a irmã Terezinha já está doida aqui para comer, olha aqui, olha aqui, sopa de pé de galinha, de legumes, eu nunca comi pé de galinha, vai ser a primeira vez, já comi miúdo de boi que o pastor Cizino, de saudosa memória, preparou na casa dele, ele mesmo cozinhou, eu comi e repeti, agora pé de galinha eu nunca comi, buchada de bode no Nordeste, eu amo, pé de galinha, não sei não, olha aqui, os casais estão aqui, os irmãos estão lá em cima orando e nós já vamos começar a comer, misericórdia, olha aqui, vamos ver, meu Jesus Senhor, me dá graça, olha aqui o pezinho que eu vou comer, olha aqui, olha aqui, eu vou comer aquele peitinho lá, oi irmã Terezinha, me incentiva, come aí, quero ver, come, vai, vai, quero ver, vai, anda irmã Terezinha, está quente, o meu está morno, vai, 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 eu vou provar esse misericórdia, olha, elas já estão treinadas, vamos lá, eu vou provar esse, porque eu, ó, eu provo esse, Jesus, Jesus, eu tô comendo pé de galinha, Misericórdia Não dá pra olhar pro dedo Mas é gostoso Se olhar pro dedo a gente não come Mas é uma delícia Hoje é dia 4 4 de setembro de 2023 Vai ficar marcado pra mim Nunca comi pé de galinha Misericórdia, olha que coisa feia Delícia Eu vou comer arroz Delícia, tá? Eu vou comer um monte Vou comer pra valer Gostei, gostei Tem que comer assim, ó Meu Deus Eu vou sentar Gente, uma delícia Olha aqui, os irmãos estão chegando aqui Olha aí, vou mostrar aqui Tudo casais da Assembleia de Nova Camboriú São tudo ovelha Primeiro de Jesus, depois Do pastor Zilmar, depois minha Amém, olha aí Oh meu Deus, olha Olha aqui, ó Tem casalzinho ali Aqui Os irmãos aqui, ó Isso, vamos pra vila Aqui Olha aqui, ó Amém, amém Vou compartilhar o vídeo Vou compartilhar o vídeo Amém Beleza Mariano Mariano Aqui, ó Ó, a Vitória já tá comendo aqui, ó Com o Isaac Com a Ana Aí, Marcos Amém Ó, o Damião aqui, ó Vai comer pedre galinha? Vou lá E eu experimentei agora Muito bom Muito bom Deixa eu ver aqui na sala Vem as meninas aqui na sala Mariana tá ali Cadê o Wesley Júlio? Tá por aí, né? Beleza Olha aí, gente Olha aí Presbítero Jaime Kiu Presbítero Jaime Kiu Terceiro dirigente aqui da congregação Cadê o Francisco? Tá lá fora Tá lá fora com o irmão Adriano Eles estão orando por nós Estão orando lá Amém Vamos comer Vamos comer Olha aqui Continuando o vídeo Olha aqui o meu prato Pé de galinha Pescoço Aqui, ó E os pezinhos de galinha aqui, ó Evangelista Francisco Segundo dirigente aqui da Nova Camboriú Mãe Terezinha, irmã Dete Fabrício que também tá comendo E mostra os irmãos lá Mostra os irmãos Isso Aí Aqui, ó Aqui, ó Ó Quebrou o pé Ó os dedinho aqui do pé de galinha Uma delícia Uma delícia Tá aprovado Posso fechar o vídeo? Deus seja louvado Gratidão pelo alimento Tá uma delícia Gratidão às irmãs que prepararam Esse prato delicioso Vou comer sempre Vou comer sempre Por favor, me até testem This clinic Vá clbedingt Liked sim Vá cl喂 Vá clmarkets Vá clweit Seja louvado